Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 1º de agosto de 2024, são 16 horas mais 45 minutos. Acabei de chegar aqui para conferir uma outra câmera de trilha que está posicionada para um bebedouro e também aproveitei para trazer toda esta água aqui. Aqui eu trouxe 12 litros de água dentro desse saco branco para poder manter esse bebedouro. E a distância percorrida de onde eu deixei o veículo até chegar aqui, percorrendo por dentro da mata, dá praticamente 1 quilômetro, carregando todas essas coisas aí. A mochila, o saco com esses galões contendo ao total, no total aí de 12 litros de água para manter o bebedouro. Então pessoal, é muito importante que vocês compartilhem os vídeos do canal Vigilante da Vida Selvagem. Também deixe o like aí no vídeo, por gentileza, deixe os seus comentários, dá uma força no canal. Isso é muito importante para mim. Todo esse trabalho aqui eu faço sozinho, desde a aquisição, a instalação das câmeras de trilha, trazer a água, providenciar o bebedouro, é muito trabalhoso. Mas, também temos aí a compensação que são os registros, ou seja, os belos registros da natureza. Bom pessoal, espero aí contar com a ajuda de todos, tá bom? Forte abraço, tchau!